O Pansawajetula, canihela mokura piripiri O Pansawajetula, ahila que li atiri O Pansawajetula, canihela mokura sepola O Pansawajetula, tambari e cola Como, como, como é? Beli bandi de nosso povo, estamos aqui reunidos Como, 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 como o meu nome sa serv ballo o meu nome sa serv me ali mas eu não tenho que falar Mãe que paguei a tivita Inarela anama wani Quiro wani mnipo parri E po passagei Po pensei mota E o ui wana nia E puri yonyo batibiti eke To uri a yonyo tiburieke Doro yonyo apeyeke Manelelo na traba E po panso nanara Minorela E po passagei tivano e o poesia Vinda e raya I mpilu yonyo I mpilu y tossedi I tivina E po sadi E an caring E ansi �irayan E Aki namin ra Matoszu Aki na andraneenga Aquilando o machinca para chama e a vano chama Oh oh, para chama e a vano chama Mano vedi, mano gyering, mano maghi, manu custodio, manu landu, manu calisto É popense lavar lela, é popense o nanará Que no relá, é popense a gente vano e o poxia Que no relá, é popense o nanará Minorela É o passageiro delele na poxia Minorela Agradecemos pastane Gol E mandamos halapig canimambo de jika Como é? O passageiro Gol Sabe quem patrocinou este beat? O passageiro é o monique A maneira contra o fêmeo A maneira contra o fêmeo O passageiro é o monique Minorela 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 É bom passageiro de Lele na poesia